A gente conversa agora com o Magno Cal, ele é mestre em ciências políticas pela Willie Brandt School of Public Policy e também diretor executivo do Movimento Livres. Magno, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Cezana. Boa noite. Magno, a gente observou aí os nossos dois repórteres, né? Um mostrando que o Nunes, o vencedor, ele citou ali muito pouco o Bolsonaro, acho que foi só uma vez. Já o Boulos fez questão ali de frisar o apoio do Lula e tal. E essa já era uma discussão que vinha sendo traçada, né? O papel que esses padrinhos, entre aspas, teriam nesse resultado. Com a eleição agora do Ricardo Nunes, qual que é a sua avaliação sobre esse diagnóstico? Dá para cravar, por exemplo, que o bolsonarismo ganhou ou não porque tivemos uma força aí, que foi o Pablo Marçal, que também atraiu votos dessa direita um pouco mais extrema? Um pouco mais extrema? O que você achou do resultado? Eu não vejo o bolsonarismo como vencedor, principalmente aqui na cidade de São Paulo, Luciano. O bolsonarismo tentou, durante boa parte da campanha, inclusive, montar uma candidatura alternativa à de Ricardo Nunes, que já se consolidava como um candidato ali de centro-direita ou da direita, atraindo o apoio do PL, atraindo o apoio do governador Tarcísio de Freitas. Mas o bolsonarismo mesmo jamais engoliu a candidatura de Ricardo Nunes. E é por isso que Ricardo Nunes pouco menciona Jair Bolsonaro, apesar de ter o seu vice do PL. E é por isso que, nas últimas semanas, o próprio entorno de assessores de Ricardo Nunes fazia piadas a respeito desse apoio um tanto quanto relutante de Jair Bolsonaro a ele, um candidato que, ao passar da campanha, acabou se provando viável. Havia muitas dúvidas sobre a viabilidade de Ricardo Nunes como candidato à reeleição, e ele acabou obtendo a reeleição. Para Boulos, do outro lado, Lula certamente se provou um aliado importante, permaneceu sem titubear a respeito de qual seria bem mais fiel do que Jair Bolsonaro, se é que é possível falar de algum tipo de fidelidade de Jair Bolsonaro a Ricardo Nunes, mesmo sabendo que Boulos era um candidato mais frágil para essa coalizão de centro-esquerda e de esquerda. Certamente haveria candidatos mais palatáveis ao eleitorado paulistano do que Guilherme Boulos. Guilherme Boulos, quatro anos depois, praticamente repete o desempenho eleitoral que teve em 2020. Então, Lula honrou o seu compromisso com Boulos, de apoiá-lo, depois que Boulos abriu mão de sua candidatura em 2022 em favor de Haddad, manteve o seu apoio, mas o limite do apoio de Lula, mesmo numa cidade em que venceu Jair Bolsonaro, ficou muito claro, dadas as limitações, e hoje me parece muito claras, as limitações da candidatura de Boulos. Eu me lembro que durante o primeiro turno, e um pouco agora também no segundo, quando a gente ia cobrir uma agenda do Nunes, ele estava sempre com o vice do lado, mas pouco mencionava o Mello Araújo ali para os repórteres, apesar da presença dele. Do contrário, o Boulos, mesmo não estando com a Marta, na maioria dos casos, ele sempre fazia questão de citar, não só a Marta, como o Lula em si. E o Nunes praticamente nem citava o Bolsonaro. Aí eu volto nessa questão, quer dizer, ele tentou durante algum tempo marcar essa pecha de moderado, o próprio Gilberto Kassab, do PSD, disse que teria vencido a moderação, e ele é próprio disso agora há pouco, que venceu o extremismo em São Paulo. Dá para também ter isso como uma verdade, digamos assim, porque ele disse que venceu o extremismo. Ok, ele taxa o Boulos de extremista. Mas quando ele se coloca ao lado de um vice que dá esse tipo de declaração sobre a polícia, que a polícia tem que tratar diferente quem é da periferia e dos jardins, quando ele está do lado do Bolsonaro, mas não está, quer dizer, a gente não entende muito bem qual é essa relação. Quando ele, por exemplo, o Boulos disse que ele atirou para o alto durante um evento, e tem as denúncias de agressão à mulher, que ele nega, enfim. Mas dá para dizer que ele vai ter quatro anos de tom mais moderado, você acha? É difícil a gente projetar, precisa ver como vai ser essa composição na Câmara de Vereadores, cuja maior bancada é a do PT. O Nunes acabou abraçando a moderação de forma quase que relutante. Se ele tivesse tido a campanha que gostaria de ter tido, principalmente se pensarmos desde o ano passado, Bolsonaro seria muito mais presente. Quem rejeita Nunes é Bolsonaro. Nunes passa a rejeitar Bolsonaro mais recentemente. Quando fica muito claro que Bolsonaro não irá entrar na campanha, quando a própria posição de Nunes, enquanto candidato, fica um pouco mais confortável, ele aparece bem nas pesquisas, mesmo com a ameaça de Pablo Marçal, a candidatura de Nunes permanece firme. Então, é aí que Nunes reconhece em Tarcísio de Freitas como o seu melhor e mais fiel aliado. Antes disso, ele estava muito satisfeito de ter Bolsonaro, não só apoiando sua candidatura, e talvez mais importante do que isso, ter o PL amarrado à sua candidatura para evitar que houvesse uma candidatura à sua direita. Poderia, a candidatura de Ricardo Nunes poderia ter naufragado antes mesmo do período eleitoral começar, se o bolsonarismo tivesse conseguido viabilizar um candidato à sua direita. Como não conseguiu, o Nunes acabou ficando, olha, eu sou um candidato do MDB. Ele é o candidato do MDB porque o PL, apesar de ter indicado o seu vice, rejeitou. Os bolsonaristas rejeitavam o Ricardo Nunes, ele não era reconhecido como candidato à direita. Exato, e essa relação também dele, Tarcísio e Bolsonaro, ela soa como um pouco estranha nesse momento, porque o Nunes, como a gente viu ali também, vai estar atrelado ao Tarcísio, porque os dois estão aqui em São Paulo e tal, e Tarcísio, por sua vez, vai também continuar aliado de Bolsonaro, já aí, talvez, traçando uma candidatura em 2026. Mas não vai haver essa, para fechar o ciclo ali, não vai ter essa relação Nunes-Bolsonaro, pelo menos não na prática, não está tendo. Você acha que vai ser possível ele governar quatro anos se desassociando do bolsonarismo, apesar de você ter dito que o bolsonarismo não ganhou e tal? Quer dizer, na Câmara, por exemplo, onde os partidos de direita vão estar dominando, e são partidos que também são ideologicamente mais associados e alinhados ao bolsonarismo. Como é que vai ser essa relação na Câmara, por exemplo? Provavelmente, ele precisará dos votos dos bolsonaristas, né? Talvez criando um ambiente do bolsonarismo sem o Bolsonaro, em que você consegue ser aliado de Tarcísio de Freitas, você consegue ser aliado de alguns bons e presentes aliados de Jair Bolsonaro. Na Câmara Municipal, certamente, os vereadores bolsonaristas que foram eleitos estarão ali sendo observados para pertencerem à base de Ricardo Nunes, mas, de fato, ele acabou sendo colocado nessa situação, da qual ele saiu muito bem. A gente precisa reconhecer que Ricardo Nunes começa 2024 como um prefeito pouco conhecido, onde havia dificuldades para ele se viabilizar, poderia aparecer um candidato à sua direita, mesmo o apoio de Tarcísio de Freitas não estava ali tão firme, não sabia o quanto o Bolsonaro apoiaria Ricardo Nunes. Ele sai bem dessa vitória, mas, no dia 1 do novo mandato na Câmara Municipal, dos novos vereadores, ele precisará negociar com os bolsonaristas, e não é um chute muito distante a gente dizer que será nesse campo político e que estará a sua base para governar nos próximos quatro anos. Sim, não só conquistou muita gente, Magno, como isso está refletido nos números. Eu tenho aqui que ele venceu o Nunes em 54 dos 57 distritos. Quer dizer, o bolo só ganhou em três. Isso é quase nada diante do tamanho de São Paulo, não é? Você acha que esse já era um resultado mais esperado do que improvável, porque ele acabou, como os números também demonstram, ele acabou atraindo praticamente todos os votos do Pablo Marçal? Ele trouxe muitos votos do Pablo Marçal e tem uns pontos significativos, que é se esperava que a presença da Marta na chapa do Boulos e o apoio do presidente Lula trouxesse uma gama de apoios mais ampla à candidatura do Boulos. E talvez isso tenha refletido as limitações da candidatura de Boulos. Que se você pensar que Lula venceu o Bolsonaro na cidade de São Paulo, que Marta poderia agregar votos da periferia da cidade à candidatura. Hoje o Brasil está num momento diferente, que está em 2020, e mesmo assim Boulos repete uma candidatura. E acho que é válido argumentar que Ricardo Nunes provavelmente é um adversário mais fraco do que era Bruno Covas naquela ocasião. E muito pouco foi agregado à candidatura de Boulos. E acho que o limite que esse tipo de candidatura de esquerda na cidade de São Paulo precisa enfrentar é como estender esses três distritos para outras regiões. Qual é a linguagem a ser adotada para conversar com essas pessoas? Porque apesar de falar ali de boca cheia, que se reelegeu e que vai dar continuidade a tudo que foi começado, o Nunes vai ter que, de certa forma, construir uma identidade própria. Porque até aqui ele estava ainda na imagem do eleitorado, na maior parte, como aquele que herdou o cargo do Bruno Covas. E que não tinha passado por uma avaliação. E que tem uma avaliação um tanto comprometida pela própria presença dos seus adversários, Pablo Marçal e Guilherme Poulos, que são candidatos bem divisivos. São candidatos que, num segundo turno, provavelmente pela própria rejeição que cada um projeta, cada um do seu lado político, teria uma forma de facilitar a vida de Ricardo Nunes. Ricardo Nunes concorreu não apenas com o seu cartel de realizações, ou com a sua personalidade, mas também contra Pablo Marçal e contra Guilherme Poulos. A partir de agora, voltará a ser o prefeito da cidade de São Paulo. Contra quem as expectativas pesarão. As expectativas de zeladoria, por exemplo, muito cobradas nos últimos quatro anos, voltarão a assombrar o prefeito Ricardo Nunes. Estaremos aqui para cobrar e para mostrar. Magno Cal, muito obrigado pela sua entrevista. E até uma próxima. Magno Cal, que é mestre em Ciências Políticas e também diretor executivo do Movimento Livres.